Hello guys, olá pessoal, meu nome é Márcia, eu sou professora de língua inglesa do projeto para a Enem. Eu estou usando calças jeans, camiseta da cor magenta, camiseta do projeto da cor magenta, casaco preto, uso óculos, tenho cabelo castanho, curto e olhos castanhos. Bom, na aula de hoje nós vamos então retomar o mesmo conteúdo da aula passada. Na aula de hoje nós vamos rever os tempos verbais presente, passado e futuro, porém nós vamos trabalhar com os modos verbais perfeito e perfeito contínuo. Eu começo a aula de hoje então com a seguinte pergunta. How have you been? Como você tem passado? Nós vamos então para a primeira tela e nessa primeira tela eu tenho uma imagem de uma menina com um guarda-chuva aberto na chuva e no piso molhado. Nessa imagem as palavras que caem sobre essa menina e que estão na roupa dela, no guarda-chuva e no piso molhado são palavras referentes à música Have You Ever Seen The Rain do grupo Creedence. O título que eu tenho ali é um refrão dessa música e ele diz assim, I wanna know, have you ever seen the rain? Esse é o nosso tema. Vocês já viram a chuva? Alguém já viu a chuva? Quanto tempo faz que a gente tem visto a chuva? Então nós vamos trabalhar um pouquinho com esse tempo verbal, ok? Então aqui eu faço uma retomada de alguns conceitos que nós trabalhamos na outra aula. Vamos relembrar um pouco. Nós trabalhamos presente, passado e futuro. Nós temos três tempos verbais, lembram? Presente, passado e futuro. Nesses três tempos verbais eu tenho que relembrar o que? Presente, ação momentânea, ação que acontece normalmente. Passado, ação que já aconteceu e que não tem mais como voltar, porque já foi. Futuro, uma ação que vai acontecer, certo? Então nós relembrando isso, nós podemos ir para essa ideia de passado versus presente perfeito. Qual é a ideia do passado versus presente perfeito? O presente perfeito, ele faz uma relação com o passado. Ele não é um passado, mas ele faz essa relação. No passado, a minha ação já acabou. Ela se foi, não tem mais. Ontem eu saí às cinco da manhã. Hoje eu não vou sair às cinco da manhã, porque isso foi ontem, certo? Já o presente perfeito, ele faz a relação com uma ação que aconteceu, que começou lá no passado, mas ela ainda vem, ela ainda continua. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, presente perfeito, nós não temos dentro da língua portuguesa. Não há uma referência dentro da língua portuguesa para o presente perfeito. Não é um tempo, nenhum modo verbal que nós utilizamos. Nós temos presente, passado, futuro. Nós temos presente simples, nós temos presente contínuo. Nós temos vários presentes, vários passados e vários futuros, mas nenhum deles se refere à mesma situação que o presente perfeito se refere. Os modos perfeitos, eles são modos da língua inglesa. Então, assim, o passado são finished past experiences. Experiências terminadas no passado, certo? Experiências do passado que já se foram, que já terminaram. Agora, o present perfect são unfinished actions. O que são unfinished actions? São aquelas ações que ainda não terminaram. Por exemplo, I have studied English since 2020. Eu venho estudando inglês, eu tenho estudado inglês desde 2020. Eu parei de estudar? Não. Eu comecei em 2020, mas eu ainda não terminei. Certo? Aqui eu trago uma imagem, então, que representa exatamente isso que eu estava falando. A relação do past, do passado, com o now, do presente. Ó, começa no passado e continua no presente. Ok? Algumas expressões, então. Como é que eu reconheço que o meu tempo verbal está no presente perfeito? Tem alguns macetes. A primeira, o primeiro macete de todos é o uso do have, do verbo ter, que ele não apresenta uma tradução literal dentro do presente perfeito. Vocês vão ver daqui a pouquinho, aqui quando eu trouxer o texto como exemplo, tá? Mas, há algumas expressões. E essas expressões, elas marcam, elas são obrigatórias dentro de um presente perfeito. Ou dentro de um passado perfeito. Ou dentro de um futuro perfeito. Elas são obrigatórias. Vocês vão ver que tem várias expressões aqui, durante essa nossa aula, que eu vou trazer para vocês. No presente perfeito, então, nós temos expressões como already, o já, que eu uso apenas em frases afirmativas. Por exemplo, I have already done this homework. Eu já fiz esse tema. Certo? Então, o already aparece ali como uma afirmação de uma coisa que era para eu ter começado no passado e hoje ela está feita. Ela está no presente. Então, ela veio de lá do passado e continuou até o meu presente. O ever, lembra da frase lá do início, da chuva? Have you ever seen the rain? O ever é alguma vez na vida. Você já viu a chuva? Em algum momento na sua vida você viu a chuva? Tá? O for, o for é por um determinado tempo. É o a ou o por, né? Se eu disser assim, ó, I have studied English for five years. Eu tenho estudado inglês ou eu venho estudando inglês por cinco anos. Esse por é a quantidade de tempo que eu venho realizando aquela ação. Vocês notam que em todas essas expressões aqui, até agora, né? Em todas essas expressões que eu venho falando para vocês, as ações, elas começaram lá. Elas começaram lá atrás no passado. E elas estão tendo uma continuidade. Elas não pararam de continuar. Elas até podem ter parado no presente, mas elas vieram de um passado. Então, essa é a parte mais difícil para a gente entender o presente perfeito. Como nós não temos essa relação com o português, a relação que a gente tem que imaginar, que a gente tem que estabelecer, é que é lá do passado que ela começou. E ela vem vindo. Ou ela teve uma continuidade junto com outra ação, que depois vocês vão ver mais adiante. Ou então, ela foi iniciada no passado e vem até o presente. Essa é a ideia básica, é o foco básico do presente perfeito e de todos os tempos perfeitos da língua inglesa. O just. O just indica que a ação acabou de acontecer. Então, I have just finished my job. Eu acabei de terminar o meu trabalho. Eu acabei de terminar. Ok? O never. O never é o nunca. E aqui, vocês têm que perceber que o never, ele vai representar a negação dentro da minha frase. Porque eu posso dizer assim, ó. I haven't studied yet. Eu ainda não estudei. Ó, eu botei o yet, que é o ainda, que são as frases negativas, tá? Que eu vou falar mais adiante. Então, eu coloquei ele junto de uma negação. Né? Eu disse, I haven't. Botei um not no have. I haven't studied yet. Eu ainda não estudei. Agora, olha o que acontece quando eu boto o never. I have never seen you before. Eu nunca tinha te visto antes. Vocês viram que há a ideia de negação. Assim como aqui há uma ideia de negação, aqui também. Porém, a diferença é que a negação aqui, ela não aparece no verbo. Ela aparece na palavra. O never me indica a negação. Aqui, a negação aparece no yet. Desculpa, no verbo. Ela aparece no have. Então, tá ali a negação. Eu enxergo a negação. Eu tenho um not ali. E o yet só me complementa. Ok? O since é o desde. Então, eu posso dizer assim, ó. I've been studying English since I was a child. Eu venho estudando inglês desde que eu sou uma criança. Esse é o desde. Desde um determinado momento eu venho fazendo isso. Desde 2005 eu venho estudando para o Enem. Então, eu venho durante um determinado tempo praticando essa ação. Esse since é o meu desde. Essas expressões aqui, se elas aparecem dentro de um texto, pode ter certeza que você está usando um presente perfeito. Em algum momento o presente perfeito está aparecendo ali para vocês. Ok? Vocês viram que eu coloquei o yet duas vezes, né? Olha lá. Eu coloquei o yet como já, quando se espera que a resposta seja afirmativa. E eu coloquei o yet como ainda. Esse eu já expliquei para vocês. A relação do never com o yet. Aqui não aparece a negativa no verbo. Aqui aparece a negativa no verbo. E esse aqui, Marcia? Por que tem esse aqui? Yet já, quando se espera que a resposta seja afirmativa. Bom, esse yet aqui é para pergunta. Se eu espero uma resposta, né? Então, ele é para pergunta. Aí eu vou perguntar para alguém assim. Have you eaten your breakfast yet? Você já tomou o seu café? Ó, o já está ali. É o yet. Claro que eu estou esperando que a pessoa diga yes. Sim, né? Eu estou esperando essa resposta da pessoa. Ok? A minha expectativa é que a resposta que essa pessoa vai me dar seja afirmativa. Então, olha lá. Vamos pegar o exemplo. Eu peguei uma questão do Enem de 2017. E nessa questão, aparecem duas... Eu só destaquei duas orações ali. Duas frases para vocês. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como aparece o presente perfeito, de como é o presente perfeito dentro das minhas orações. Então, eu botei assim, ó. Nessa primeira frase que eu destaquei, diz o seguinte. Israel has always been a standout destination. Ou seja, olha aqui. Aqui eu tenho um has. Estão vendo? Por que eu tenho um has aqui? Por causa de Israel. Israel, se vocês lembram lá do início das aulas, lá dos pronomes, vocês vão lembrar que Israel, ele tem a ver com uma terceira pessoa. Ele tem a ver com o it, que é o nome de uma cidade. Eu posso representar o nome de uma cidade com o it, não posso? Então, esse it, ele me exige uma terceira pessoa do verbo have também. Não exige? Então, eu vou usar o has para essa terceira pessoa. E olha o que eu usei aqui. Eu usei o always, o sempre, né? E eu usei o been, que é o verbo to be. Lembram do verbo to be da outra aula? Né? Então, o verbo to be, só que ele está numa posição aqui, separada pelo always, mas ele está junto do has, ó. Estão vendo? Qual é a construção, então? A construção é essa, ó. O sujeito, que aí pode ser uma cidade, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser lá, pode ser qualquer coisa. Então, é o sujeito, o meu verbo have, ou has, né? Mais uma daquelas palavrinhas, se houver necessidade, e o verbo na terceira coluna da lista de verbos. Vocês lembram da lista de verbos? Lembram que eu disse para vocês que a lista de verbos, ela tem três colunas. A primeira coluna é o infinitivo, a segunda coluna é o passado simples, e a terceira coluna é o passado perfeito, ou participe o passado, como diz lá. Então, o que essas três colunas representam? Elas representam as formas como os verbos irregulares são grafados. Márcia, me lembra o que é verbo irregular? Sim, verbo irregular é aquele que não vai ed, aquele que eu não consigo colocar um ed no final. Eu tenho como memorizar? Tenho, eu preciso memorizar. Os mais comuns, que estão lá na listinha de verbos. Se eu tiver dúvida, vou para ela. O bi é o mais comum deles, é o verbo to be. Então, ele na terceira coluna ele aparece como been. Então, o que está sendo dito ali? Israel has always been a standout destination. Israel sempre tem sido um destino padrão, um destino que as pessoas gostam de visitar. Ok? A próxima diz assim, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long-attracted visitors. Então, este pedacinho de terra, pequenininho de terra, no sudeste mediterrâneo, tem atraído muitos visitantes por um bom tempo. Como é que eu sei que por um bom tempo, Márcia? Você está aqui, long, por um tempo. E por que eu sei que ele vem atraindo? Olha lá, has attracted, está no presente perfeito. ou seja, começou no passado e não terminou ainda. Então, Israel parou de atrair visitantes? Não. Ele vem atraindo. Ele tem atraído desde muito tempo. Ok? Mais um exemplo. E agora, esse exemplo aqui da prova de 2020. E nesse exemplo, eu trago um poema, a minor bird. E nesse poema, aparece o uso do have e não do has. O has, lembra que eu falei? Terceira pessoa. Se não for terceira pessoa, se não for um he, se não for um she ou se não for um it, o que é que vai ser? Primeira ou segunda? Vai ser um I, vai ser um you, vai ser um we ou vai ser um day. E quando for essas outras quatro, quando aparecerem essas outras quatro, eu não vou usar mais has, eu vou usar have. Então, eu vou dizer, I have wished. Olha um verbo regular aqui. Como é que eu sei que ele é regular? Porque ele tem um ed. Simples. Então, I have wished a bird would fly away. Eu desejei que o pássaro voasse para longe. Então, eu fiz esse desejo. Meu desejo começou lá atrás. E ele continua ainda, porque eu ainda quero que o pássaro voe. Então, I have wished. Ok? Outra. Have clapped my hands. O have, por que ele está sozinho aqui? Porque eu subentendo que é o mesmo sujeito da primeira oração. Olha o que diz ali. I have wished the bird would fly away. Eu desejei que o pássaro tivesse voado. I, entre aspas, como se existisse um I aqui, have clapped my hands. Como é que eu sei que é eu, Márcia? Olha lá o my. Se alguém desejou, fui eu. Por quê? Porque tem minhas mãos aqui. Ok? Então, eu bati as minhas mãos. I have clapped my hands. Eu bati palmas, né? Clap é bater palmas. Ok? Por que que eu sei que é um verbo regular? E-D. Vocês viram que duplicou o P? Porque a palavra é essa, clap. Com um P a mais para poder acrescentar o E-D. Ok? Depois, aqui tem outro. The fault must partly have been in me. Então, o defeito, a falta, boa parte, tem sido meu. Tá? Então, novamente, o que que tem acontecido? Eu tenho falhado. Então, há essa continuidade. Eu vou bater na mesma tecla para vocês entenderem. Porque é necessário que vocês entendam que o presente perfeito não terminou. Ele vem até o presente. Tá? Bom, entendido isso, entendido que presente perfeito começou no passado, não terminou, ele vem até o presente, já estamos com o meio caminho andado. Agora, existe um outro tempo verbal dentro da língua inglesa chamado passado perfeito. e qual é a diferença? Qual é a diferença entre presente perfeito e passado perfeito? Bom, o presente perfeito, eu falei, né? Ó, uma ação que começou no passado e vem até o presente. Ela pode indicar o futuro? Ela pode ir para o futuro? Não. Ela está dentro do passado e do presente. Ela termina no presente. Ok? Agora, o passado perfeito, ele começou no passado, teve uma continuidade dentro do passado e terminou lá no passado. Viram? São tempos verbais que dentro do português não existem. Não tem, nós não temos essa relação. Ou nós temos passado, ou nós temos presente, ou nós temos futuro. Mas nós não temos essa relação de ações que começaram no passado e terminaram dentro do passado. certo? Então, no inglês existe que é o passado perfeito. Aí eu fiz aqui para vocês um quadro comparativo. Para vocês terem uma ideia assim, então, da relação entre presente perfeito e passado perfeito. Olha lá. O presente perfeito, então, ele traz essa relação, ele faz essa relação entre o presente e o passado. Certo? E o passado perfeito? O passado perfeito é a ligação entre duas ações no passado. Ele liga essas duas ações. Enquanto o presente perfeito são ações que ainda não terminaram, no passado perfeito elas terminaram, mas elas terminaram no passado. Tá? No presente perfeito, eu tenho experiências no passado que já terminaram. Assim como no passado perfeito, eu tenho uma narração de sequências. Elas são sequenciais dentro de onde? No passado. Eu adoro o Calv, adoro as tirinhas do Calv, são muito legais e elas trazem muitos conceitos ali para nós relacionados a tempos verbais. Essa aqui é uma. Essa aqui ela está recheada de presente perfeito e de passado perfeito. Então, olha só, ela diz assim, Do you mean to say it's time for bed and you still haven't written your story for school? Então, você quer dizer que já é hora de dormir e ainda não escreveu a sua história para a escola? Esse é o Calvin falando com outro Calvin, né? I figured the story was already done. Eu achei que a história já estava no fim. How could it be done if you didn't write it? Como é que pode ter terminado se tu não escreveu ainda? Obviously, it had to be done before now. Deveria ter sido escrita antes de agora. Vocês estão vendo? Estão vendo a presença aqui, do had to be, do haven't, still haven't written, né? E aí, as outras frases também dentro da mesma ideia. O future perfect, então, o que é o future perfect? É a ideia que começou ano passado, teve uma continuidade no presente, veio para o futuro e vai ser terminada no futuro e eu tenho certeza de que ela vai acabar. Eu dou uma data para ela terminar. Ó, estava pensando em fazer um curso em inglês. Comecei o curso em inglês. Vou terminar o curso em inglês. Já terei terminado. Então, eu prevejo que eu vou terminar em 2025. Esse é o futuro perfeito. Então, o futuro perfeito é a certeza, como eu acabei de falar, sobre o futuro e sobre quando terminarão essas ações. Márcia, que expressões eu tenho lá para isso? Eu tenho in three weeks ou então daqui três semanas, next year, próximo ano, by 2025, lá por 2025, when I'm 60, quando eu estiver com 60 anos. Então, são expressões que vão me indicar as ações futuras. Ok? Em relação ao tempo perfeito, nós ainda temos mais uma que é o perfeito contínuo, que são todos os tempos verbais, presente, passado e futuro, que podem ser usados como perfeito contínuo. E essas ações, elas tiveram uma continuidade lá dentro do passado. Aqui eu trago a tirinha para vocês então, ó. The road will end tomorrow. O mundo vai acabar amanhã. He has been holding that sign for 15 years. Ele tem segurado aquele cartaz por 15 anos. Começou no passado, não terminou e teve uma continuidade no futuro. Então, aqui eu deixo como resumo para vocês de todos os tempos verbais que nós trabalhamos tanto na aula 5 quanto na aula de hoje. Exemplos. Não esqueçam que vocês têm o meu e-mail ali no início da aula. Vocês podem entrar em contato. Nós vamos disponibilizar alguns materiais para vocês também na plataforma Google mais adiante. E esse material aqui é importantíssimo para que vocês possam verificar se entenderam ou não o conteúdo da aula de hoje e da aula passada. Ok? Thank you for today. Obrigada por hoje. See you. Até mais. E partiu passar. E aí E aí E aí E aí E aí